Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul aqui na telinha da TV Novo Tempo. Sexta-feira, quase fim de semana. Um pouquinho mais de trabalho pela frente ainda para a maioria das pessoas. O fim de semana está chegando. Espero que você esteja contente com essa semana que vai chegando ao fim. Vamos aos destaques desta edição aqui do Jornal. Mais de 70 cirurgias de catarata e laqueadura pelo SUS estão autorizadas, mas Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul diz que não consegue localizar os pacientes. Hoje a gente fala deste assunto e divulga a lista com todos os nomes. A gente conseguiu uma verba, né, para realizar estes procedimentos. Então a gente já está organizando um mutirão de eletro. Vencimento de lotes de vacina contra a Covid no estoque do Ministério da Saúde provoca desabastecimento em vários estados. Aqui no Rio Grande do Sul, o imunizante está em falta. A gente está em falta da apresentação para o público infantil desde julho, final de julho. E agora, dia 18, então, de outubro, começou a faltar para o público adulto também. Na agricultura, produtores precisam recuperar a camada fértil do solo antes do plantio. É que a tragédia climática de maio devastou boa parte das lavouras. Cinco meses depois, o recomeço é necessário, mas a incerteza é enorme. O arroz nem tanto. O arroz vai diminuir uns 20%, mas a soja vai diminuir uns 50%. Porque não tenho perna e nem caixa para tanto, né? Então, tem que fazer conforme dá. E neste segundo dia da Feira do Livro de Cachoeira, a gente fala sobre a coletânea que mais revela poetas no município. São 48 anos valorizando escritores renomados, escritores já com uma grande história, como presidente da Academia Rio Grandense de Letras, que é o nosso Ayrton Ortiz, que faz parte desde o primeiro Poetas do Vale. Leandro Balardim anuncia que Rita Garsky será a secretária da Fazenda de sua gestão, economista e pós-graduada em gestão pública. Rita é servidora pública municipal aposentada. E aqui no NTSU você tem vez e voz, você pode mandar o seu recado, a sua opinião sobre os diferentes fatos do dia, sobre as reportagens, sobre as entrevistas que levaremos ao ar aqui nesta edição do NTSU, assim como você também pode contar o que acontece onde você está. Tem notícia para contar? Manda para a gente no WhatsApp 519-9769-7129. A sua participação é sempre muito importante por aqui. Você pode mandar mensagem ainda nas nossas transmissões ao vivo, nas lives que nós também temos em facebook.com.br tvcachoeira ou em youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. O NTSU desta sexta-feira está no ar. O vencimento de lotes de vacina contra a covid no estoque do Ministério da Saúde provocou desabastecimento em vários estados. A situação teve reflexos na capital gaúcha, que desde a última sexta-feira está sem estoque do imunizante para todos os públicos. A pasta federal informou que já iniciou a distribuição de 1 milhão e 200 mil doses de vacina e até o final da semana todos os estados estarão contemplados. Rita e João escutaram que o imunizante poderia estar em falta, mas passaram no Centro de Saúde Modelo para ver se era possível atualizar a vacina. Tenho baixa imunidade, então não posso pegar a vacina. E aí procurou aqui hoje, infelizmente não tem? Eu sabia que o Ministério da Saúde tinha avisado que estava com poucas doses, inclusive estava quase no vencimento e estava providenciando. Até a normalização, o aviso está na entrada. A vacina contra a covid-19 está em falta. Na capital, há três meses, não há mais doses para crianças. A vacina monovalente XBB, da fabricante Moderna, é a atual referência para a proteção contra a doença. Ela tem duas apresentações, para o público infantil e para o público adulto. A gente está em falta da apresentação para o público infantil desde julho, final de julho. E agora, dia 18 de outubro, começou a faltar para o público adulto também. De acordo com o Ministério da Saúde, não há falta generalizada de vacinas no país. Houve desabastecimento momentâneo entre os dias 16, data de vencimento das doses, e 22 de outubro, quando a distribuição recomeçou. A previsão é de que todos os estados recebam o imunizante até o final de semana. A gente espera que no final da semana que vem já estejam todas as unidades abastecidas e as pessoas já possam procurar para receber a vacinação. Segundo o monitoramento estadual da imunização, apenas 20% das crianças entre 3 e 4 anos tem esquema vacinal completo contra a Covid. 59% da população vacinável está em dia com as imunizações. Quem já fez o reforço não precisa refazer. A vacina atual é indicada para crianças de até 5 anos, pessoas imunocomprometidas, com comorbidades, gestantes ou puérperas e idosos. Nós vamos ligar na semana que vem para ver se já chegou. A gente fez sempre todas as doses. Recomendo a todas as pessoas de bom senso que façam vacina, todas. E aí quando a gente vê essa reportagem, tem dois aspectos que penso que seja bem importante a gente prestar atenção. Primeiramente, essa questão do desperdício da vacina. Não é possível que um estoque considerável de vacina se perca, literalmente, ali num estoque, num local em que as vacinas, os imunizantes estão depositados, sem que ninguém perceba. É uma pura falta de gestão esse aspecto. E a outra questão é que, falando especificamente do Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual que poderia ser melhor na questão da imunização. E aí a gente viu, ao passar esse inverno, que já terminou, muitas pessoas com problemas de gripes, doenças respiratórias, que foram bastante fortes neste último período. Os hospitais também tiveram dificuldades para os atendimentos. Então a população também precisa se conscientizar um pouco mais sobre a necessidade do imunizante. Então, na medida do possível, procurar as unidades básicas de saúde para fazer a imunização. Gente, morreu na tarde de ontem o soldado Rodrigo Weber Volz, de 31 anos. Ele é a quarta vítima de Edson Fernando Cripa, de 45 anos, que depois de um desentendimento com o pai, Eugênio Cripa, efetuou 300 disparos de pistola calibre 9mm e 380 contra policiais que foram chamados para atender a uma ocorrência de maus-tratos na noite de terça-feira no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. O policial militar Rodrigo Weber foi ferido na cabeça e estava internado na UTI do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O corpo está sendo velado no cemitério São Vicente, em Canoas, e o sepultamento está marcado para 5 horas da tarde. O soldado que entrou para a corporação em 2016 deixa os pais e a esposa. Vamos falar agora sobre agricultura. A safra 2024-2025 é, sem sombra de dúvidas, o ciclo mais desafiador dos últimos anos na agricultura gaúcha. A enchente de maio devastou boa parte das propriedades e lavouras. Aqui no NT Sul, nós mostramos vários agricultores que foram severamente afetados com essa tragédia climática. Cinco meses depois, o recomeço é necessário, mas a incerteza ainda é um grande desafio. A situação do seu Nestor Treichel foi contada em julho aqui no NT Sul. A lavoura de soja foi com recurso próprio, ou seja, sem nenhum tipo de seguro. Permaneceu na terra para o próximo ciclo. O arroz que tinha sido colhido estava dentro do galpão e do silo. Nada foi salvo. Para 2024 e 2025, o agricultor optou por diminuir a área e recomeçar de maneira cautelosa. O primeiro desafio nesses últimos meses foi a recuperação de tratores e todos os implementos agrícolas fundamentais para viabilizar uma lavoura. A parte eletrônica deu bastante prejuízo. Alguns aparelhos não foram recuperados. Esse trator aqui chegou sábado para mim. Eu já era para estar com o arroz plantado. Em outros anos, nessa época, eu já estaria plantado. E agora nós estamos iniciando. Então, já começa um ano atípico, né? É diferente, né? Tenho esperança que a gente não atrase as outras etapas, né? Que são tão importantes quanto, né? Que é colocar água tão logo o arroz nasce e coisa. Mas vai ser um ano mais difícil, né? Mais trabalhoso. A única coisa que eu tive de bom é que eu era financiado e no arroz eu tinha seguro. Então, o seguro do arroz eu recebi. Não pago prejuízo, mas ajuda a cobrir o custo. Pelo menos o custo do arroz da safra passada ficou coberta. Então, me ajudou muito seguro, né? O plantio do arroz começou nessa semana. Para conseguir uma produtividade maior, ele optou pelo arroz híbrido. A semente tem um custo maior, porém, pode render mais na hora da colheita. Para 2024 e 2025, o solo precisou de uma atenção especial. A recuperação da camada fértil é imprescindível para bons rendimentos. Na propriedade do seu Nestor, isso não foi um grande problema. Em outros lugares, o rastro da enchente ainda é visível. Segundo o IRGA, o Rio Grande do Sul semeou, até agora, 50% do arroz da safra 2024-2025. Foram registrados, nesta semana, 456 mil hectares dos 948 mil hectares previstos pelo IRGA para o Estado. A fronteira oeste é a regional mais adiantada, com 67%. A planície costeira interna é a segunda mais avançada. A região central, onde está a Cachoeira do Sul, só plantou 16% da área prevista. O Instituto acredita que esse percentual deve crescer nessa última semana do mês de outubro e também no início de novembro. O senhor comentou que vai diminuir um pouco a área. Em quantos porcentos, mais ou menos? O arroz nem tanto. O arroz vai diminuir uns 20%, mas a soja vai diminuir uns 50%. Porque não tem perna e nem caixa para tanto, então tem que fazer conforme dá. A gente perdeu o caixa, então é um ano bem atípico, como tu falou. Um ano bem. A gente tem esperança que o clima nos ajude e que a gente tenha uma boa safra. Plantar a gente sabe, a vida toda fez isso. Então, se o clima nos ajudar, a gente tem esperança. Mas tem as incertezas de mercado e tudo, né? Mas a vida toda foi assim, né? Enquanto a gente tem crédito e tem condições, tem que tocar, né? É isso aí. A gente deseja toda boa sorte aos produtores nesse novo ciclo de produção. Quem sabe tenhamos uma boa safra, né? Para auxiliar a todos aí nesse próximo período. Aliás, daqui a pouquinho nós já temos aqui o nosso próximo bloco de interatividade, o nosso primeiro bloco de interatividade. E sabendo que tem muita gente que nos acompanha também pelo interior de Cachoeira do Sul, em outros municípios também, já quero convidar você de casa. Se você tem aí uma foto de plantio, né? Quem sabe o filho, o marido, a esposa, né? Envolvida aí nesse processo de plantio também, de preparo do solo. Manda a foto para a gente que a gente quer mostrar aqui daqui a pouquinho no nosso bloco de interatividade do Telejornal, tá bom? Pode mandar no nosso WhatsApp, número que já está aí na telinha, nosso 519-9769-7129, tá bom? Gente, nesta semana, a cidade de Nova Delhi, capital da Índia, foi envolvida por uma nuvem de poluição. Segundo os especialistas, esses episódios são atribuídos à queima de resíduos agrícolas e matam milhares de pessoas todos os anos. Você confere mais detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo. Uma nuvem de poluição envolveu a capital da Índia nesta quarta-feira, no primeiro episódio perigoso de poluição atmosférica que costuma assolar Nova Delhi neste período do ano. Especialistas em saúde afirmam que os episódios de poluição, atribuídos parcialmente à queima de resíduos agrícolas nas regiões vizinhas, matam milhares de pessoas a cada ano. Muitos moradores tossiam no caminho para o trabalho ou usavam máscaras como forma de proteção contra a nuvem tóxica. Os níveis de micropartículas eram 68 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As previsões de crescimento econômico continuam baixas em todo o mundo. O Fundo Monetário Internacional estimou que a economia global vai crescer 3,2% neste ano e no próximo. A entidade manifestou preocupação pelo aumento da incerteza a nível mundial. Para o Brasil, está previsto um crescimento de 3% no ano, o mesmo que da Venezuela, enquanto o México deve ter uma alta de 1,5% do PIB. A Argentina, a terceira economia latino-americana, vai continuar com a tendência de recessão e o PIB deve diminuir 3,5% ainda em 2024. Uma iniciativa singular trouxe o canto da natureza para dentro da COP16, que está sendo realizada na cidade de Cali, na Colômbia. Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados em seu habitat natural para compor uma versão do hino do país sul-americano. A captação de sons ainda envolveu outros animais. Segundo o produtor musical, levou mais de um mês para que a equipe encontrasse as notas exatas para a composição da música. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, a Colômbia tem a maior diversidade de pássaros do mundo. Ao todo, são mais de 1.900 espécies identificadas até agora. E está chegando um momento muito importante aqui no Telejornal NTSul. Olha só, na nossa telinha a gente já tem aqui uma arte um pouco diferente, né? Da que você está acostumado a ver aqui na nossa programação. A arte do Telejornal NTSul tem aqui uma porção de balõezinhos. É que o Telejornal NTSul, nesta virada de ano, lá no dia 12 de janeiro, vai estar celebrando os seus 10 anos. E já tem, inclusive, aqui uma vinheta especial para isso. Roda aí, produção! Muito bom e parabéns, NTSul! Nesses 10 anos, no dia 10 de janeiro de 2025, isso mesmo, comecinho do ano novo, dia 10 de janeiro de 2025, a gente vai ter um programa super especial aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente já está divulgando desde já, porque essa celebração é com você. E você, de casa, pode mandar para a gente o seu vídeo falando do Telejornal, de uma reportagem que para você foi inspiradora, ou mandando aquele seu recadinho de parabéns, se assim você desejar, é claro, ou contando, quem sabe, de uma entrevista que você concedeu, de uma entrevista que você deu para algum repórter aqui da TV, tá bom? Então, grava aí o seu vídeo junto à família, a gente já está recebendo vídeos dos nossos telespectadores e a minha gratidão também a quem está participando desse momento tão importante, tão especial aqui para a gente. Faz aí um vídeo com a sua família ou individualmente e manda no WhatsApp aqui do NTSul, que é o 519-9769-7129. E vamos celebrar juntos os 10 anos do Telejornal NTSul. Adianto para você que este programa está incrível, imperdível, tem pauta radical, tem pauta emocionante. Vamos relembrar um pouquinho desses 10 anos do Telejornal, que é um pouquinho também dos últimos 10 anos aqui do município de Cachoeira do Sul. Estou contando com o seu vídeo e com a sua participação. Gente, quase diariamente, nós recebemos aqui reclamações de pessoas que estão na fila de espera por algum procedimento cirúrgico através do SUS. Aqui em Cachoeira do Sul, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existem pacientes contemplados com procedimento ou com procedimentos e que não são encontrados. Bom, a nossa equipe traz boas notícias para quem desde 2023 aguarda por cirurgia de catarata ou de laqueadura. Daniel, a gente sabe que pelo Sistema Único de Saúde a demanda reprimida é muito grande por procedimentos. Mas, de encontro a isso, tem também muitos procedimentos que estão liberados e as pessoas não estão aproveitando. Por quê? Porque falta aquele contato direto com essas pessoas, às vezes o número de telefone que não está atualizado. O setor de regulação tem muita dificuldade com relação a isso. Só para se ter uma ideia, quase 500 pessoas estão na fila por cirurgia de catarata. E mais de 40 delas podem ter essa cirurgia, mas não estão tendo por quê? Porque o setor de regulação não consegue contato. É isso, Beatriz? Boa tarde. É isso. Conforme eu te falei, a gente está com a demanda de 479 pacientes, né? Entre 2023 e 2024, eu estou à procura de 40 pacientes de 2023, que eu não consigo entrar em contato para chamar eles para autorizar a cirurgia deles, devido ao telefone estar inválido, bloqueado, não receber chamadas. Então, eu peço que esses pacientes que escutarem o programa, né, procurem o postinho ou venham diretamente no setor de regulação das 7h30 às 11h30, saber sobre as cataratas de 2023, porque eu já estou chamando as pessoas de 2020, de janeiro de 2024. Está avançando o processo, então, só que esses retardatários precisam ser localizados. Sim, a gente conseguiu uma verba, né, para realizar estes procedimentos. Então, a gente já está organizando um mutirão de eletro, né, os exames laboratoriais estão sendo agilizados pelo meio do consórcio, para os pacientes já serem agendados logo à cirurgia. Conversamos com o Instituto de Oftalmologia, eles abriram agenda para a realização de mais cirurgias, né, porque ao mês eram realizadas somente 15 ao mês, por isso que a fila aumenta, porque ao mês é 15 cirurgias somente eletivas. E com a emenda impositiva e essa outra verba que a gente recebeu, a gente vai conseguir chamar mais ou menos em torno de uns 150 mais pacientes. Bom, o importante é que as pessoas, então, procurem o seu postinho de referência, que lá o pessoal tem o cadastro e sabe se está para ele ou não essa cirurgia. Isso, ou vem aqui, aquele paciente que encaminhou em 2023 e ainda não foi chamado para realizar a sua cirurgia de catarata, procure o setor de regulação das 7h30 às 11h30, para que eu possa autorizar a cirurgia dele, ele ir realizar os exames, levar os documentos lá para a CLAS e no Instituto de Oftalmologia, tudo direitinho. Bom, tu me disseste também que afora, isso também tem procura por pacientes para laqueadura, né? Está disponível, vocês também não conseguem contato com essas mulheres? Eu também estou chamando as pacientes de laqueadura. Eu estou chamando o mês junho de 2023, mas eu percebi que tem pacientes anteriores, antes de fevereiro, março, abril do ano passado, que eu não consigo também entrar em contato. Claro que muitas vezes eu mando foto do CIMUS ali, do paciente, para o postinho localizar o paciente para mim. Isso ajuda bastante também. Mas aproveitando a oportunidade da entrevista com vocês, eu quero pedir também para essas pacientes que encaminharam suas laqueaduras antes de junho de 2023, procure o setor também pela parte da manhã, para eu realizar a autorização da laqueadura, para procurar um médico. Existe um prazo, isso tem que ser o quanto antes, porque pode perder a oportunidade? É, as cataratas sim, porque a gente tem essa verba e a gente moveu recursos com o Instituto de Oftalmologia para eles abrirem agenda para realizar essas cirurgias até dezembro. Então, esses pacientes de catarata de 2023 devem procurar o setor para a gente autorizar logo. E as laqueaduras, elas podem vir, que eu estou liberando também até dezembro. A dificuldade de encontrar essas pessoas é realmente a questão do contato desatualizado, é isso, né? Telefone desatualizado. As pessoas, às vezes, trocam o número e esquecem que no postinho eles têm pedido de exames, têm encaminhamento para cirurgia, têm encaminhamento para as especialidades. E a nossa maior dificuldade hoje é localizar esses pacientes para avisar, às vezes, das consultas, né? Que muitas consultas, Santa Cruz agenda e manda para nós. Ou o que está acontecendo também, os pacientes mais idosos não estão querendo atender o celular, porque eles têm medo dos trotes, né? E muitas vezes aqui a gente está utilizando os celulares para ligar para eles. Então, para eles atender, porque logo quando a gente, eles atendem, a gente se identifica como Secretaria de Saúde. Para eles não terem medo de atender quando a gente se identificar, né? Tá bom, então. E a partir daí faz o encaminhamento e faz o seu procedimento. Beatriz, obrigada pelas informações. Tá, então, para você, então, que tem algum tipo de encaminhamento nessas datas que a Beatriz falou, com relação a catarata, com relação a laqueadura, procure, então, a sua unidade de saúde para conferir lá se você é uma das pessoas que foi selecionadas, ou então, venha até aqui ao setor de regulação, o endereço está aí na tela, para que você possa, então, verificar qual é a situação e fazer o seu procedimento. Daniel, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E a lista completa, com o nome completo de todos os pacientes não localizados para a cirurgia de catarata e laqueadura, ou laqueadura, está no Facebook da TV Cachoeira. O endereço está aparecendo já na telinha, facebook.com.br TV Cachoeira. Se o seu nome estiver lá, vai, então, ao setor de regulação da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul, no prédio do Hospital da Liga, para encaminhar a cirurgia. O atendimento é das sete e meia da manhã até as onze e meia. E o problema nos semáforos do cruzamento da Avenida Marcelo Gama com a Rua Bento Gonçalves foi resolvido. Todo o sistema foi trocado e o sistema está funcionando normalmente. Isso mesmo, Daniel. Finalmente foi resolvido o problema aqui nos semáforos da Avenida Marcelo Gama e também da Rua Bento Gonçalves, um dos acessos à Cachoeira do Sul. Esse problema estava desde o início da semana, desde segunda-feira, segundo o relato dos nossos telespectadores. O setor de trânsito veio no local, fez todo o conserto, porém, novamente, eles pararam de funcionar. E agora, com a troca de todo o sistema, o serviço já foi restabelecido e funciona normalmente nesta sexta-feira. Tanto de quem percorre na Avenida Marcelo Gama, como das pessoas, dos veículos que passam aqui na Rua Bento Gonçalves, nesse cruzamento que é tão importante e tão movimentado aqui para a Cachoeira do Sul. Os agentes de trânsito não estão mais atuando aqui no cruzamento, diante do conserto dos semáforos aqui nesse acesso à Cachoeira do Sul. Repassando, então, que todo o sistema foi trocado, foi colocado um novo equipamento para dar funcionalidade nesse cruzamento. E o sinal ficou verde, bem ao finzinho ali da intervenção do Bernardo. É isso mesmo, a gente fica feliz que esteja funcionando, afinal, isso é básico, muito importante. Ontem, na hora do finzinho aqui do jornal, a gente estava recebendo mensagens de mães, de pais preocupados com os filhos que vão para a escola, que retornam, e aí precisam fazer a travessia ali, especialmente da Marcelo Gama. Então, realmente, é um sistema que tem que estar funcionando. Que bom que deu certo aí, o pessoal se esforçou para deixar a sinaleira funcionando direitinho. Mensagens chegando aqui para a gente no nosso WhatsApp 519-9769-7129. A gente apresentou uma reportagem agora há pouco, falando sobre o plantio, sobre a dificuldade de produtores no Rio Grande do Sul para fazerem a recuperação do solo, depois da enxurrada que o Estado vivenciou aqui, especialmente lá em maio. Então, fazer o plantio realmente está sendo um desafio esse ano, por vários fatores, financeiro, climático ainda, essa questão da recuperação do solo, especialmente. E tem muita gente mandando mensagem aí, falando do plantio, mostrando como é que está sendo o plantio. Então, vamos aqui para a tela. A Maria Santos está participando com a gente. Rio Grande, Rio Grande do Sul. Trabalhamos na Granja 4 Irmãos, assistindo o telejornal de Rio Grande. Somos aí de Cachoeira do Sul. Muito bom, Maria. Obrigado pela participação. Grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. O pessoal da Granja 4, que está aí a foto dos trastores. E o pessoal, literalmente, com a mão na massa para fazer o plantio. Um abraço para todos. Obrigado por compartilhar a foto, viu, Maria? Quem mais? Mensagem anônima aqui, dizendo o seguinte. Venho expressar minha insatisfação com a dificuldade de comunicação com a junta militar, em um período tão crucial como o de alistamento militar. Ao buscar informações em outros órgãos, como exército e prefeitura, os telefones não completam a ligação. A falta de informação gerou grande transtorno no planejamento de muitos jovens que precisam do serviço. É fundamental que haja uma estrutura de atendimento mais eficiente e acessível, especialmente em épocas de grande demanda, como o alistamento. É preciso mais canais de comunicação eficazes. Então, deixamos aqui a observação deste telespectador ou telespectadora, tanto em relação à questão da junta militar, do exército, quanto da prefeitura. Então, telefonia ainda, de fato, tem sido um grande desafio aqui no município de Cachoeira do Sul e estes órgãos públicos precisam estar mais bem preparados, né? Quem mais? A Rosane Garsky está participando com a gente aqui. Quero elogiar e agradecer os funcionários que marcam o transporte e os motoristas do SUS, pessoas maravilhosas, educadas e pacientes. Gratidão, diz aqui a Rosane. Obrigado, Rosane, pela participação e também pelo elogio a este setor da saúde pública aqui do município. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência, mensagens também aqui do YouTube e do Facebook. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. A seguir, neste segundo dia da Feira do Livro de Cachoeira, a gente fala sobre a coletânea que mais revela poetas no município. São 48 anos valorizando escritores renomados, escritores já com uma grande história, como o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, que é o nosso Ayrton Ortiz, que faz parte desde o primeiro Poetas do Vale. Leandro Balardim anuncia que Rita Garsky será a secretária da Fazenda de sua gestão. Economista e pós-graduada em gestão pública, Rita é servidora pública municipal aposentada. E nós também vamos conferir como fica o tempo no final de semana em todo o Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. E já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia. E olha, quando eu digo que o telejornal NTSU é uma grande conversa, uma grande troca de informações, é isso mesmo. Agora há pouquinho a gente trouxe a informação da manutenção do semáforo, ali da Marcelo Gama, o acesso à Cachoeira do Sul, na Bento Gonçalves. E vários telespectadores já estão nos reportando que o tal do semáforo parou de funcionar novamente, já está sem funcionar. Então deixamos aqui esse registro, são várias mensagens que estão chegando e por isso eu trago aqui esta informação, essa correção e pedido também de atenção a quem vai trafegar na Marcelo Gama, ou então descer ali a Bento Gonçalves ou acessar Cachoeira do Sul, ter atenção, porque novamente o semáforo está sem funcionar e a gente deixa esse alerta também para o setor de trânsito aqui de Cachoeira do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre tempo? O tempo pior, mas feio, já passou. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui do centro de Cachoeira do Sul. Temos ainda uma certa cobertura de nuvens, né? Mas são nuvens que em alguns momentos elas fecham um pouquinho mais, mas em outros momentos temos um pouquinho mais de aberturas, né? Mas o sol está aparecendo entre nuvens nesta sexta-feira e deve ser assim também no fim de semana no município de Cachoeira do Sul. A gente confere mais detalhes agora na previsão. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, o dia tem algumas nuvens, mas com o sol aparecendo desde cedo. A temperatura mínima ficou em 18 graus e a máxima deve chegar aos 24. Sábado, sol entre nuvens e eventuais períodos com um certo predomínio de nebulosidade. E a temperatura fica baixa, mínima 13 graus e máxima 21. Domingo, o predomínio vai ser do sol, mínima 12 e máxima 24 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens em todo o estado gaúcho nesta sexta-feira, sob domínio de ar mais seco, mas podem ocorrer momentos de maior nebulosidade ainda em algumas áreas. No final do dia, no começo da noite, uma frente fria ingressa com aumento de nuvens. Tem possibilidade de chuva, de rajadas de vento no quadrante sul, na fronteira com o Uruguai, no sul e na campanha. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. A semana está quase terminando, mas ainda é tarde. É tempo de buscar oportunidades para se recolocar ou para iniciar a próxima semana com a carteira de trabalho assinada. Acompanhe as vagas de trabalho ofertadas pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Emprego em Cachoeira do Sul. A agência FGT Assine encerra a semana com oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação em Cachoeira do Sul e cidades da região. Vamos a elas. Em Candelária, são ofertadas 46 vagas para auxiliar de produção em uma empresa de calçados. Os contratados atuarão durante a noite. A empresa oferece transporte diário. Atenção! As inscrições encerram já nesta segunda-feira, dia 28. São ofertadas também 15 vagas para auxiliar de processamento de tabaco. É trabalho braçal. As vagas são para trabalho temporário na cidade de Candelária. Oferta de uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas. É necessário ter experiência e veículo próprio, além de disponibilidade para atuar no interior de Cachoeira do Sul. Tem também uma vaga para carpinteiro para trabalhar em Pantano Grande. É ofertado alojamento. Uma vaga para trabalhador agropecuário em geral. É necessário ter conhecimento em informática e noções de plantio e poda. Duas vagas para técnico em segurança do trabalho. É preciso ter experiência. Uma vaga para operador de retroescavadeira. Para se candidatar, é preciso ter experiência e carteira nacional de habilitação, categoria C. Uma vaga para corretor de imóveis. É necessário ter registro no Cresci e CNH, categoria B. Ainda, uma vaga para costureira. Também disponível. É necessário ter experiência na função. A agência FGTACINE tem outras oportunidades de emprego e vagas disponíveis que podem ser conferidas diretamente na sede da fundação ou no perfil do CINE na rede social Facebook. Lembrando que, para concorrer às vagas, é preciso entrar em contato com a agência FGTACINE pelos telefones 513-723-5414 e 519-8495-3532. Os contatos precisam ser feitos por chamada telefônica, já que os números não estão habilitados para o WhatsApp. Outra forma de se habilitar a essas vagas e outras tantas é indo diretamente na agência. O endereço é Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Mais recadinhos da nossa audiência, começando agora pelo Facebook. facebook.com.br tvcachoeira. Uma das nossas lives, a outra está no YouTube. youtube.com.br tvcachoeira. Novo Tempo. Está com a gente aqui, Valtemir Gomes. Obrigado, Valtemir, pela participação. Liziane Braga, Lua Adriana Fagundes, desejando a todos aqui um bom fim de semana. Obrigado para ti também, viu? Na telinha, mensagens dos telespectadores no WhatsApp. Deixamos o número na tela para você também participar, interagir, fazer parte aqui do nosso jornalismo. A Guacira. Minha mãe foi chamada ontem para fazer a cirurgia de catarata. Ligaram do postinho do bairro Quinta. Obrigado, Guacira, pela tua participação. Ficamos felizes aí pela informação. Aliás, a gente falou mais cedo, na reportagem da Lena Caetano, tem muitos pacientes que são chamados, por vezes a secretaria não consegue fazer esse contato aqui que a Guacira está mencionando. E aí as pessoas terminam ficando, esperando muito tempo. E, evidentemente, por falta de contato, esse processo não anda. Então a gente divulgou já na nossa página do Facebook, facebook.com.br tvcachoeira, a lista que a secretaria divulgou, tanto para pessoas que não puderam ser contatadas para a cirurgia de catarata e também para a laqueadura. Vamos adiante aqui, tem mais recados. Olha aí, Priscila, nossa produtora aqui do NTSU. O parabéns de hoje é especial e vai para o nosso pai Carlos. Desejamos saúde, realizações e bênçãos de Deus. Grande abraço aí para o seu Carlos. Felicidades e muitos anos de vida. Um abraço aí da Priscila e também do irmão dela, para o pai, o Carlos. Muito bom. Obrigado, Priscila, pela mensagem e pela homenagem. Quem mais? Mais recadinhos aqui? O Diego. Pela manhã assistimos à preciosa palestra da Miriam Hitzel sobre Cândida Fortes Brandão e ao lançamento dos livros dos superautores da Escola Nossa Senhora Medianeira do Distrito da Cordilheira, na Feira do Livro. Parabéns a todos. Muito bom. Obrigado, Diego, pela participação e também por fazer esse registro tão importante. Por falar em Feira do Livro, o próximo conteúdo agora trata justamente sobre isso. A coletânea que mais revela poetas em Cachoeira do Sul ganhou mais uma edição este ano. O 13º livro traz 46 poemas e também a biografia dos autores. Uma das novidades do exemplar lançado durante a Feira do Livro. O lançamento de mais uma edição do livro Poetas do Vale sempre é muito aguardado na Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Como sempre, os poemas chamam a atenção e retratam um pouco da vivência de Cachoeira do Sul. São 46 poemas e 7 estreantes nessa 13ª edição. A novidade deste ano é a inserção da foto e biografia de cada escritor. A capa é de César Ros, que usa o Chateau d'Ou como a principal inspiração. São 48 anos valorizando escritores renomados, escritores já com uma grande história, como o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, que é o nosso Ayrton Ortiz, que faz parte desde o primeiro Poetas do Vale. E ilustres desconhecidos que começaram a escrever esses dias e que olharam o edital, mandaram para a avaliação e os poemas tinham qualidade e estão no Poetas. O diferencial desse ano foi que a gente criou as fotos e as biografias. Então você fica sabendo que você tem aqui escritores, você tem professores, você tem contadores de história, você tem pessoas que não têm nada a ver com a literatura, mas que escrevem. O livro custa 40 reais, além do exemplar, tem uma camiseta e uma caneca. O combo com os três itens sai no valor de 100 reais. A coletânea também homenageia as escritoras Binoca Valmarte e Célia Maciel, que faleceram esse ano. Duas mulheres que inspiraram muitas gerações de poetas. A minha inspiração como poeta em Cachoeira do Sul é porque eu me criei na área da cultura. A minha família era músico, meu avô era músico e eu me criei no meio daquela família ali que todo mundo praticava um instrumento, alguma coisa. Mas eu até os anos, até 94 eu trabalhei como músico. Aí de lá pra cá eu comecei, que eu fazia composições, música. E aí de lá pra cá eu parei com a banda, com a música e comecei a vir coisas na minha cabeça, inspirações. Aí eu comecei a botar no papel em forma de poesia. E não parei mais. Escrevo todo dia, toda hora que dá uma inspiração, eu vou lá e escrevo. A 39ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul segue até este domingo com diversas atrações e possibilidades para você vir até a Feira Livre Municipal e garantir um exemplar, um livro. Um exemplo é o próprio Poetas do Vale, além de diversas atrações que estão ocorrendo aqui nesse espaço, na Feira Livre Municipal de Cachoeira do Sul. Seja sempre uma sementeira. Daqui surgem os novos escritores, que fazem parte da CL, que fazem parte da Academia Rio Grandense e quem sabe da Academia Brasileira de Letras. A gente tem que poetizar o viver. Uma trilha de poeiras, na velha de nos céus, em uma grande escuta. Poetas do Vale! Muito bom! Parabéns aos poetas do Vale e este grande incentivo que acontece aí também a novos escritores. Por que não? Precisamos sonhar e despertar justamente esse talento aí nos novos escritores aqui de Cachoeira do Sul. Gente, Rita Garsky, 59 anos, será a secretária da Fazenda do governo Balardim. Ela foi anunciada hoje pela manhã pelo prefeito eleito em live em suas redes sociais. Economista e pós-graduada em gestão pública, Rita é servidora pública municipal aposentada. Atuou como o chefe de controle interno da Prefeitura de Cachoeira do Sul por 17 anos, além de prestar consultoria em empresas privadas. Leandro Balardim, ao anunciar o primeiro nome do seu secretariado, destacou que a sua experiência e dedicação virão para somar a nova gestão. E por falar em novo governo, agora no quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão fala sobre a atenção que deve ser dada à causa animal e principalmente aos animais abandonados nas ruas de Cachoeira do Sul. Esse tema, cães abandonados, já está muito corriqueiro, mas eu vou ter que falar. É um problema de saúde pública, não é só um problema de um animal. Animais abandonados, animais soltos na rua, causam acidentes. E é um assunto de muita importância para o futuro prefeito e para os vereadores também. Porque os vereadores podem destinarem verbas para que sejam utilizados no uso de microchips, ajudando ao SEMPRA. Então, o novo prefeito, espero que ele faça uma política relacionada aos animais, com o apoio técnico, de profissionais técnicos, com o pessoal das ONGs, com certeza, que tem muitas ONGs e muitas pessoas que são fantásticas, que se dedicam com carinho, que colocam o dinheiro no bolso. Mas também nós temos que saber que é um tema que deve ser discutido cientificamente. Tal é a importância. O castramóvel, já que nós temos, ele pode ser usado para várias coisas, como está inteligentemente sendo feito hoje. Está sendo usado para castrar machos, que é uma cirurgia bem mais simples, que não é tão invasiva. Agora, no que diz respeito à castração de fêmeas, não é coisa muito simples. Pode dar problemas. No castramóvel, é um local que não tem nem estrutura física para suportar outros equipamentos que dariam suporte no caso de uma emergência. E também, eu sempre falo que aquela agitação em torno do castramóvel, com os animais chegando, faz com que os animais fiquem agitados, excitados, a adrenalina aumenta, os animais ficam nervosos. E todo animal nervoso não é um animal bom de ser anestesiado. Então, a minha recomendação que eu faria aos vereadores e ao futuro prefeito, que com certeza todos gostam de animais, todos os candidatos, eu tenho notado as propostas. O que eu recomendo é que eles investam em educação, posse responsável, fazer que no colégio as criancinhas já saibam sobre a posse responsável. O uso do microchip, quer ter um cachorro, então vamos colocar o microchip, e nesse microchip não adianta só colocar o microchip. Tem que ter o banco de dados, tem que ter um computador ali na prefeitura, com todos os dados, nome do proprietário, com o maior número possível de dados, vacina, se foi feito vacina, que puder atualizar, abastecer esse banco de dados. O castramóvel, no início, logo que foi aprovado, não foi aprovado pelos médicos veterinários. A grande maioria dos médicos veterinários são contra o castramóvel, porque eles sabem que essa cirurgia não é tão simples assim como o pessoal pensa. Castrar uma fêmea é bem mais complicado. E só que essas leis são aprovadas pelos deputados, né? Lá em Brasília, deputado, senador, aqueles pessoal que aprovam, e às vezes aprovam apenas para agradar um certo número de eleitores, né? Mas eu tenho certeza, se for feita uma campanha com as clínicas veterinárias, fazendo convênios para determinado número de castrações, já com a verba destinada para isso, todas as clínicas vão querer participar, porque todo mundo também quer colaborar. Não é só dinheiro. O veterinário visa muito também. Claro, todo mundo gosta de dinheiro, mas a medicina veterinária tem um lado, assim, muito vocacional. O médico veterinário que trabalha com vocação é a grande maioria, e eles sempre estão colaborando, às vezes em silêncio, sem ninguém saber, mas todas as clínicas fazem a sua parte. Então eu desejo ao futuro prefeito e aos vereadores que forem eleitos, que dediquem uma atenção muito especial para o abandono de animais, a punição a essas pessoas que abandonam, uma punição severa, os maus tratam os animais, que também sejam coibidos e punidos severamente, e educação e posse responsável. Com isso, nós vamos estar protegendo a nossa população de zoonoses e fazendo também que as pessoas fiquem mais responsáveis pelo animalzinho que eles decidiram adotar. Até a próxima! Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina aponta que o número de médicos no Brasil é suficiente, mas ainda mal distribuído. No Rio Grande do Sul, o interior do estado é o que mais sofre com a escassez desses profissionais. E o Conselho Regional de Medicina faz um alerta. O aumento na formação de novos médicos não é um remédio eficaz para resolver o problema. Segundo a pesquisa, o número de médicos aumentou em todos os estados brasileiros entre 2010 e 2024. A média nacional é de 3 profissionais por mil habitantes. No Rio Grande do Sul, a média é de 3,4 médicos por mil habitantes, uma das mais altas do país. Demonstram que o Rio Grande do Sul tem número mais que suficiente de médicos. O nosso número chega a praticamente 3 médicos por mil habitantes. Números superiores a muitos países da Europa, números semelhantes a todos os países envolvidos, até mais. Apesar do aumento do número de médicos, o CLEMERS está preocupado com o crescimento dos cursos de medicina. Mas graduações nem sempre garantem qualidade. O Rio Grande do Sul sempre foi um polo de formação de recursos humanos em medicina muito bom. Nós tínhamos aqui a faculdade de Universidade Federal, temos a Universidade Federal em Pelotas, Santa Maria, Universidade de Caxias. Mas a gente viu nos últimos anos, infelizmente, um aumento muito grande de novas escolas e de um aumento exponencial do número de vagas. Dando números que, a princípio, ah, que coisa boa, nós temos números semelhantes ao Japão. Mas a qualidade da formação vem caindo. Esse que é o grande problema. A distribuição dos profissionais ainda é desigual. Em Porto Alegre, são quase 12 médicos por mil habitantes. A segunda melhor média é entre as capitais. Já no interior, esse número cai para 2 médicos por mil habitantes. Um plano de carreira para médicos é uma das soluções. Que o indivíduo entre na carreira, no município de pequeno porte, tenha mobilidade, tenha estabilidade também no emprego, e consiga, de repente, quando quiser, ser removido. Uma cidade de menor porte é vir na capital. Porque, muitas vezes, os médicos preferem se localizar nas cidades de grande porte, muitas vezes até ganhando salários menores e com custo de vida maior, porque tem estrutura para o atendimento adequado que submeter a morar em grotões. Porque, muitas vezes, também não vai morar nos grotões, porque vivem muito sob uma influência política. Ah, hoje você tem emprego. Se você é do partido do prefeito, também se você é do partido do prefeito. Então, é esse cuidado que tem que se ter. Para enfrentar os problemas de distribuição e qualidade na formação, o CREMERS estuda aplicar provas para médicos. Também sugere a criação de planos de carreira para atrair mais médicos ao interior. Essa é uma discussão que vai longe, né? Tem vários aspectos aí que precisam ser considerados, mas o desenvolvimento regional é muito importante, não há nenhuma dúvida nesse sentido. No caso aqui do município de Cachoeira do Sul, há esse sonho da implantação do curso de medicina por aqui. Duas universidades interessadas já fizeram o seu pedido ao Ministério da Saúde, da Educação, enfim. E a gente está aqui justamente na torcida que um desses cursos venha a receber autorização para ter a implantação no município, que é algo que vai auxiliar possivelmente a desenvolver regionalmente aqui essa questão de saúde. Vamos falar mais aí nas próximas edições sobre este assunto. Vamos para a tela? Mensagens aqui da nossa audiência. Gessi Fátima Silveira, dizendo aqui o seguinte, parabéns ao Gustavo Molinelli, um dos poetas do Vale. Que bacana! Obrigado, Gessi, pela participação. Nosso abraço aí ao Gustavo também e os nossos parabéns pela participação dele no Poetas do Vale. Muito bom! Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência? Nara Machado, parabéns a todos os poetas, em especial para a minha amiga Maragarim, grande poeta, uma pessoa de luz, diz aqui a Nara. Obrigado, Nara, pela tua participação com a gente aqui na Novo Tempo. Mais recadinhos? A Catiúcia, nossos pêssegos. Olha aí que maravilha, hein? Uma sobremesa daquelas. Obrigado, Catiúcia, também pela tua participação aqui na Novo Tempo. Quem mais? Velocina Couto, parabéns ao meu neto Arturo. Hoje está fazendo oito anos, muitas felicidades. Parabéns, Arturo, um abraço aqui também de toda a equipe da Novo Tempo. E o tempo está curto. Vamos ficando por aqui nesta edição do Telejornal NT Sul. Outras informações em nossas redes sociais. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, a partir do meio-dia, no domingo, 11 horas da manhã, edição especial. Tudo de bom para você. Bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho